E aí pessoal, não tá fazendo prova do MEC não, esse aí é o Edinho, filho do Pelé, que está assinando o contrato com o Tricordiano, como o Alterosa Esporte informou na semana passada. É o novo técnico do Tricordiano, fala, fala. Esse aí é o Vinagre, o presidente, não? O Tricordiano foi o rei das polêmicas do Campeonato Mineiro. É verdade. É, eu espero que o Edinho se recupere de tudo de errado que ele fez na carreira como jogador, na vida pessoal, e faça um grande trabalho. Eles falam que o craque dentro de campo, ele é ruim no campo, ele nunca foi craque no campo, então ele pode melhorar, não estou lendo. Tá então, Edinho, novo técnico do Tricordiano para 2017.